O seu futuro em psicologia, já imaginou? Psicólogo é um profissional que estuda o comportamento humano, atua com a saúde mental. Neste vídeo vou dar rapidamente 10 motivos do porquê você deve estudar psicologia. Por que você deve vir para a Forte, fazer parte do nosso quadro. Sou Robson Luiz, psicólogo há 20 anos, mestre em psicologia, doutorando em psicologia e coordenador do curso de psicologia. Por que, então, estudar psicologia, se existem tantas outras carreiras? Vou auxiliar você. Primeiro motivo. A psicologia é um curso que leva você ao autoconhecimento. Lembrando que cursar psicologia para tratar seus problemas não é esse o objetivo. Mas, psicologia é um curso que você não sai imune a ele. É um curso a qual você irá evoluir a cada semestre. Você irá aprender a se autoconhecer. A conhecer o outro. Então, esse é o primeiro motivo. Irá levar você a um autoconhecimento. Segundo motivo que você deve fazer psicologia. Você vai aprender a fazer ciência. Você vai praticá-la. Pois, psicologia não é uma magia. Psicologia não adivinha pensamentos. Psicologia é uma ciência. Com método e técnicas específicas. Terceiro. Você deve fazer psicologia porque a psicologia irá desenvolver o seu pensamento crítico. A partir das suas várias escolas teóricas. Primeira coisa. Preciso informar você. Não existe uma psicologia. Existem várias escolas teóricas. Várias psicologias. Então, essas escolas teóricas irão explicar o comportamento, as mudanças de comportamento, as mudanças socio-históricas. E isso irá desenvolver em você um senso crítico ímpar. Na psicologia, você terá a maior compreensão das relações humanas. Irá desenvolver melhor a sua inteligência emocional, a sua empatia, a sua capacidade de compreender o meio, compreender o outro, compreender os meantros sociais. Na psicologia, você apreciará todo o desenvolvimento humano em todas as fases da vida. Você irá desenvolver uma nova percepção sobre as doenças mentais, conhecendo a sua psicodinâmica, o seu desenvolvimento, vencendo os preconceitos sociais que tem para com essas doenças. Você acha que você não tem o perfil para psicólogos? Informa você. Você deve fazer psicologia porque existe uma psicologia para cada paixão. A psicologia tem várias áreas de atuação. Você tem a psicologia clínica, a psicologia social, a psicologia jurídica, a psicologia do esporte, a psicologia do trânsito, psicomotricidade, neuropsicologia, psicopedagogia, psicologia da educação, psicologia da aprendizagem. E tenho certeza que alguma delas será a sua paixão e se encaixará perfeitamente no seu perfil. Na psicologia, você irá aprender a se comunicar melhor. Irá aprender a desenvolver competências e habilidades. Irá desenvolver-se enquanto ser humano e enquanto profissional. Estudar psicologia pode ser o primeiro passo para a melhor fase da sua vida. Venha o seu futuro em psicologia com a forte. Aguardo você. Qualquer dúvida, entre em contato que eu responderei as suas curiosidades e indagações sobre o curso. Tchau. 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 Tchau.